Boa tarde para todo mundo. Obrigado por estarem aqui ainda. E a minha palestra é uma palestra bem para iniciante mesmo, principalmente para a turma que está chegando aqui pela primeira vez, para quem não programa em Python. E tem algumas dicas também da turma que já programa e que muitas vezes sabe que tem bastante livro de Python, mas não sabe aqueles que são bons mesmo, porque tem muita coisa que é mais do mesmo. Então eu procurei separar algumas coisas e tentar responder de alguma maneira algumas dúvidas que são recorrentes na lista. Então, por exemplo, eu tentei falar alguma coisa de IDE, tentei falar alguma coisa de documentação e eu espero que vocês gostem. Vamos lá. Sou de Minas, vocês não devem ter percebido o sotaque, mas vamos que vamos. Então, quem sou eu? Meu nome é Douglas, eu trabalho hoje na Dataprev, com o desenvolvimento de sistemas em Python, Django, mexo com PHP de vez em quando. E já participei e participo de vários projetos de software livre. O projeto que mais me marcou foi a distribuição Art Linux, quem conhece? Show de bola. Aí, gente, todo mundo que falava que tinha quatro usuários de Art Linux no Brasil, está provado que tem mais. Tem mais de quatro. Todos aqui. Todos aqui. Então, resguardem essa sala. E eu fui desenvolvedor da distribuição durante três anos, então eu trabalhei com empacotamento, trabalhei no desenvolvimento do AU, que é aquela interface web para pacotes customizados, e fui o primeiro Trusted User aqui no Brasil. Depois de três anos, saí, por motivos pessoais, família e tal. Mexi também, tem bastante patch meu no App2Pi, para corrigir alguns problemas que ele tinha na época, principalmente, falta de aderência às convenções da PEP8, e eu corrigi bastante coisa, mas, enfim, ainda tem muito trampo, todo mundo está convidado a ajudar. Trabalhei na época em que eu trabalhava muito com o Zoopiclone, eu mandei muita correção para projetos do Collective, e sou pai de três lindas crianças, então, pai de família. Bem, eu não posso começar, não posso falar, principalmente, como se tornar um programador melhor, sem falar do Dornelis. Dornelis foi um... A gente tinha um período de sonho muito semelhante, porque eu entrava quatro da manhã para mexer, mandar patch, as coisas, e a gente conversava. E foi muito triste, porque pouco antes de acontecer o que aconteceu, a gente estava conversando sobre o RankKKK.org, que é um site de desafios em várias milhares. Eu, particularmente, sinto muita falta dele. Algumas considerações que eu percebi. Quando eu percebi que aqui na nossa Python Brasil, a gente tem bastante novato, eu falei, caraca, eu ia falar algumas coisas mais avançadas, algumas dicas diferentes. Só que eu tenho um grande ponto com os novatos. Quem vai continuar, o que muita gente começou aqui, são eles. Eles são os mais importantes. Eu já sei que Python é foda pra caramba, eu já sei que Python é bom. Agora, eles estão começando. E a minha ideia com essa palestra é tentar facilitar o caminho deles. Como que eles vão aprender, qual a melhor forma, o que eu já vi de tudo que era ruim, e o que eu posso ajudar. Então, o contexto que as pessoas têm para aprender Python hoje, ele era muito diferente do que era... É muito tecnologia. Alô, alô. O marmo cheio, vai falar. Eu falo como se o Santos ia escapar. E o contexto sobre a linguagem não ser mais um tabu, no contexto de hoje, ele é completamente diferente de quando eu aprendi Python em 2003. Então, vou falar um pouquinho mais na frente de como eu aprendi. O que tinha para me estudar na época, e eu sou do interiorzão em Minas, eu sou lá de Timóteo. Então, lá, o que tinha era o que eu achava na internet. O que eu achei na época foi o Learning Python. Eu acho que foi a primeira ou segunda edição, eu não sei. E eu imprimi na impressora da escola, fiz um gato nela, porque é muita página e ia acabar com a minha cota de 40. Aí, fiz um gato nela e imprimi, e eu li aquilo. E eu não tinha muita manha com inglês. Meu inglês era de RPG, de Chrono Tiger, de Zelda, dessas coisas. Aí, o que você faz? Você vai lendo, vai adivinhando por contexto, e o que não dá mesmo, o dicionário, é ver. Então, é uma frase que eu uso muito, que quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Então, eu dei meus pulos. Hoje, uma situação que eu vejo, que eu tenho vivido muito em Brasília, é o seguinte, sobra vaga. E o pior, sobra vaga, tu paga bem. E o que acontece? A gente está passando por um período em Brasília, que é uma transição de equipes. E a gente precisa muito de programador Python. E não acha. Em Brasília, não está achando. Por quê? Todo mundo está empregado. Só que a gente tem um gap na comunidade de hoje, que é o seguinte, a gente não está formando gente nova. E isso é um problema, porque não adianta você ter uma fábrica de uma Ferrari, sendo que não tem gasolina para alimentar. E como é que você faz? A tecnologia morre com isso. Porque a pessoa que está lá, ou o gestor, ele não quer saber disso. Fala, olha, meu amigo, você está falando que isso é bom, mas não tem equipe. Então, desculpa, próxima tecnologia, e aí já era. Então, uma outra coisa que eu vejo muito é que programadores Python são diferentes. São pessoas que têm uma visão muito mais abrangente. Porque eles conseguiram quebrar a primeira barreira, que é a do preconceito. Ah, Python é novo, Python é diferente. Pô, deixa eu ver como é que é estranho. Está todo mundo falando, então vamos ver. E aí, as pessoas são diferentes. Elas pesquisam e fazem comparações com outras linguagens e por aí vai. Outra coisa, Python ajuda. Python é simples, é fácil. Então, você consegue pegar um bom programador e fazer o cara ficar por eficiente em, sei lá, uma semana, um mês. Então, aquele lance de novo. Quem quer, arruma um jeito. A comunidade fantástica, aposto que todo mundo que veio, eu tenho certeza, pelo que a gente conversa nos corredores, adorou o evento. Adorou as palestras, adorou o nível, a descontração. E a forma como eles foram acolhidos também. E eu não vejo isso em outras comunidades. Eu vejo em algumas, mas não em todas. E esse é um ponto que o Henrique falou, o Henrique do Rio, e eu concordo plenamente. Todo mundo é especial, todo mundo tem alguma coisa a contribuir. Mesmo que seja para falar que a documentação é difícil. Para pedir para o desenvolvedor que fez, detalhar um pouquinho mais. Vamos que vamos. Por onde começar? Primeira coisa, veja o site python.org.br Isso pode parecer besteira, mas é muito simples, porque muita gente da comunidade, muita gente da lista Python Brasil, não sabe que nós temos um site. E que lá a gente tem muita documentação, muita coisa do passado. E esforço e interesse naquilo que eu falei. E se a gente tem material em português, temos muita coisa. Mas a nossa documentação está defasada, muito defasada. Então a gente cobriu muito bem Python 2.4, Python 2.5, mas tem muita coisa para trás. E a gente precisa correr para melhorar isso. E eu quero fazer isso. Preciso de ajuda para isso. E coisas antigas é um negócio bacana. A gente tem muita coisa antiga lá que ainda é relevante. A gente vai ficar um bom tempo ainda no mundo do Python 2. Isso é muito relevante. Então a gente tem um guia traduzido da versão do Python 2.4 que muita coisa funciona ainda. É a melhor coisa para se aprender? Para quem está iniciando, eu acho que é. E tem um outro ponto interessante. Pô, é antigo e tal. É maravilhosamente bem traduzido. E tem um ponto interessante. Você vai pegar o feeling da linguagem. Você vai saber se Python é para você ou se não é. Então esse é um ponto importante. você já aprende antes de, sei lá, gastar muito dinheiro ou investir muito tempo da sua carreira nisso. Você pega o feeling da linguagem. Outro negócio interessante que isso, acho que pouca gente conhece. Alguém conhece aqui esses cursos do Labaki? Está lá? Aí, minha gente. Show demais. Só quem é do passado. E aí, qual é o jogo do Guia do Labaki? O Guia do Labaki era um cara que é... Ele é, acho que ele é de São Paulo ou do aqui mesmo. Chama Josué Labaki. Ele era um... Estudou ciência. Acho que ele não está aqui. Então... E ele lançou três guias. O primeiro guia era sobre Python básico. O segundo livro era sobre orientação objeto em Python. E o terceiro livro era sobre TK Inter. Então, esses três caras já abrangeram muito... Já dava subsídio para o iniciante para tocar ficha nos projetinhos dele. Ah, tem um projetinho de PI. A gente fazia na minha cidade lá e a gente fazia PI. Projeto Interdisciplinar. Então, vinha, por exemplo, uma professora de Biologia e queria um modelo de alguma coisa e uma interfacezinha gráfica. Se você tivesse seguido os guias do Labaki, você saberia Python, você saberia um pouquinho de OOO. Lógico que não vai aprofundar em muita coisa, mas é o basicão. E você saberia TK Inter. Pô, meu PI está feito. E aí, é uma coisa que eu considero muito interessante no processo de aprendizado. São os ganchos. Pô, eu posso não saber tudo, mas eu sei que deve ter algo mais bacana que TK Inter. Porque TK, a gente sabe que não é muito bonitinho. Mas, pô, se eu quero fazer uma interface melhor, eu sei, pô, mas o que tem? Ah, tem QT. Caraca, QT é muito doido. Então, e aí, você vai fazendo os ganchos e aprendendo. Esse livro eu recomendo porque aquilo que eu falei foi o livro que me ensinou Python. Tem muita gente que não gosta, sei lá, acham meio básico demais, mas foi o livro que me ensinou Python. E a tradução é excelente, que é o Aprendendo Python. É a tradução do Learning Python. Então, é excelente. A editora é boa. Se fosse, sei lá, uma outra coisa, alta books, de jeito nenhum. Outro cara, que é o... Esse cara está aqui, Luiz Eduardo Borges? Não. Esse cara deveria receber uma missão de aplauso, alguma coisa. Porque ele escreveu um livro sobre Python que cobre boa parte das coisas. E, eu posso estar errado, mas eu acho que é a documentação mais compatível com as novas edições de Python que a gente tem. Então, esse cara foi muito importante. E o trabalho dele eu recomendo para todo mundo, para ler. E você vai chegar a uma conclusão. Vai chegar o momento que você vai esgotar essas fontes. Você vai precisar saber inglês. Sinto muito. Se você não souber, você está enroscado. E por quê? Porque a documentação avançada de Python, ela está em inglês. Então, a partir do momento que você queria aprender sobre, sei lá, meta clássica, rotina, novos recursos de Python, isso vai estar em inglês. E aí, você vai ter que aprender. Não tem jeito. Inglês. Os básicos. Pô, sem inglês, estou afim de ir para frente. Esses são os livros que eu gosto. O que eu tento fazer? Toda vez que sai um livro, eu procuro, sei lá, às vezes, ler lá no site, pegar a emenda do cara e ver se tem alguma coisa interessante. Então, o tutorial de Python, é basicão mesmo, tem que seguir, porque muita coisa, muito... São os caras que criaram, então não tem muito como escapar. Quem conhece esse autor? Magnus Lee Hetland, eu não sei o nome dele. Com ele, eu aprendi a programar em Python. Esse. O cara é sensacional, ele é um professor, você olha assim, parece um moleque, assim, de cara dele, mas ele é um cara extremamente inteligente e a didática dele é excepcional. Então, eu aprendi muito de Python com esse cara. Então, eu recomendo todos os livros dele, todos. Se vocês puderem ler, por exemplo, o Beginning Python, é um livro excepcional, que ele cobra do básico e te dá subsídio para você fazer várias coisas avançadas. Ele explica tópicos avançados, assim, lá para o final do livro com muita facilidade, então achei interessante. Outro livro interessante que eu gosto muito dele é esse Python Algorithms, que é o Algoritmos em Python, então ele dá uma visão em Python de vários algoritmos famosos. Então, quando a gente trabalha com árvores, com, sei lá, listas, bilhas, cobre isso muito bem. Eu adoro esses livros. Outro é o Python Cookbook, que é importantíssimo para qualquer desenvolvedor Python, que é onde montar várias receitas de código Python, várias coisas interessantes. E o Learning Python. O Learning Python não tem nem mais. É o livro que eu recomendo para qualquer um. aqui é onde o bicho pega. Aqui é a hora que você vai aprender que você quer entender Python a fundo. E eu recomendo você procurar esses livros aqui. Então, o primeiro livro é o Python Essential Reference do David Bisley. Esse cara é muito foda. O cara que escreve, ele tem um curso de Python. Se eu não estou muito enganado, Python from Hell, uma parada assim. que é sinistro. É um treinamento de Python muito pesado. E foi nele que eu comecei a aprender algumas coisas muito interessantes, como corrotinas, metaclasses, gerenciadores de contexto e descritores. E ele tem um capítulo para cada coisa dessa e é muito bacana. Então, próximo livro, aí o combate é bruto. Aí, a hora que você se sentir um pouquinho mais seguro que você vá para isso, que é o ProPython. Esse cara é muito foda, esse sujeito. E ele escreveu um outro livro chamado ProJungle. E, por incrível que pareça, o capítulo que fez mais sucesso foi justamente o de Python. E todo mundo começou a cobrar, porra, você tem que fazer esse negócio, você tem que escrever um livro, tem que escrever um livro e está aí. E o livro é muito bacana, muito bacana. Você entende? E, por exemplo, eu estava num projeto lá em Brasília que eu queria, por alguma razão, ao invés de retornar um dicionário, eu queria retornar tipo um objeto, assim, objeto, ponto, algum atributo. E aí, eu não conhecia as names de tuples. E aí, foi aí que eu aprendi com esse cara. Então, para mim, me salvou a vida, códigozinho simplão, e foi bacana. Python and Nutshell, esse livro é muito interessante, é um livro intenso, é um livro que o Alex Martelli, que é o autor dele, tem uma didática muito boa, e é um livro que você tem que ler com calma, para você ir entendendo, procurar apreciar o que ele ensina, porque ele é muito ninja. E o melhor livro, para mim, de 2011, disparado, é um livro que vale a pena comprar, eu comprei o PDF dele, porque eu acho excepcional, é um livro de um cara chamado Doug Hellman, do PyModule of Week, módulo Python da semana, e esse cara, é um livro que ele fez, o que aconteceu, hoje a gente vai aprender Python, se você não for pelo tutorial, para você aprender alguma coisa, você vai pela referência, então a referência, eu acho os exemplos às vezes muito confusos, porque você pega um trechinho só daquilo que você vai aprender, e esse cara, ele esmiúça cada módulo da biblioteca padrão de Python, em exemplos, e explicando o passo a passo dos exemplos, então foi com ele que eu aprendi, alguém conhece aqui o módulo CMD, da biblioteca padrão? Beleza, pouca gente conhece, o módulo CMD é um módulozinho que você consegue, é um processador de comandos, então eu fiz um teste para um emprego e eu usei esse cara para ele, que você consegue, você abre como se fosse um shellzinho, um IPython, e aí você vai mandando um comando para ele, é muito massa, então me salvou a vida, porque eu já estava brigando com umas coisas, da maneira que eu queria implementar, eu estava começando a brincar com o socket para trabalhar as requisições, e esse cara resolveu o que eu precisava naquele momento, então para mim, esse cara, acho que para mim é o melhor livro de 2011, eu acho que vai ser durante muito tempo, principalmente para quem está aprendendo, e isso, um mod of wiki, é aberto, é open source, eu abri um projeto no GitHub para traduzir, e eu queria muito a ajuda de vocês, então quem quiser conversar depois a gente bate um papo. Online, tem o Dive, eu não sei, mas Dive into Python, do Mark Pilgrim, para mim, sempre que eu lembro desse cara, eu lembro do Pereguin Tuck, do Senhor dos Anéis, então para mim é sempre o Mark Pereguin, então é assim que eu lembro dele, então é simples, rápido e rasteiro, esse cara, ele é muito conciso, muito rápido no que ele tem que ensinar, e não tem muita pirula, não tem toda aquela volta de didática, tudo aquilo, então ele vai direto ao ponto, e é bacana porque ele cobre um escopo muito grande de Python, então eu acho muito legal. Tem a Byte of Python, eu acho que esse cara é um indiano, eu não pesquisei a origem dele, mas eu acho que é, é um livro muito completo, todos esses, eu não sei ao certo, ah não, o Dive into Python acho que é, porque ele foi traduzido, o Byte of Python, ele está disponível na internet, você pode baixar o código e traduzir, então é bacana. E o Python Module of Week, é o que eu falei, eu acho que muitas vezes, um exemplo vale mais que mil palavras, então eu fui entender com o Text Manager com os exemplos desse cara, então para mim valeram demais. E se você puder, compra o PDF, porque esse cara escreveu isso no tempo livre dele, e ficou tão bom que o pessoal publicou, então eu acho que vale a pena, principalmente porque vai te ajudar no futuro, com certeza, e para ajudar o cara também. E me ajuda a traduzir, a gente abre um projeto no GitHub, depois a gente conversa. Uma conclusão da documentação, o Python tem excelentes livros, pena que muitos deles estão em inglês, eu acredito muito que às vezes o nível lá fora é muito mais elevado em função disso, porque você tem muito livro avançado na sua língua, na sua língua mãe, então fica mais tranquilo. Outra coisa que a gente vê assim, é que você não vai aprender tudo num único livro, não adianta. Uma coisa que é coberta de uma forma bacana em um, no outro não é bom, então, por aí. E ler compensa, a gente vê que é bacana escrever muito código, mas ler compensa muito. Bem, IDE agora é um tópico complicado, mas vamos lá. Então, eu roubei ali o título do Petriche, porque ele apresentou uma palestra parecida, e eu vou falar um pouquinho sobre as ideias. Eu acho, eu tentei pesquisar lá no Gman, mas eu achei a interface muito ruim, mas eu acho que deve ser as pesquisas de IDE. Pergunta de IDE é o tópico disparado da Python Brasil desde o início. Então, empiricamente, eu acho que pelo menos de dois em dois meses aparece alguém perguntando de IDE. Agora está na moda, agora IDE para a Mac. Aí virou isso aí. Então, esse negócio é tão perguntado, todo mundo quer saber disso, que tem uma entrada no nosso wiki só sobre IDE. Então, se tem alguém aqui começando, pesquise lá primeiro, porque IDE é um negócio muito pessoal mesmo. E tem algumas perguntas que eu fiz assim mais para reflexão. Até que ponto você precisa de uma IDE? Até que ponto ela vai te ajudar em Python? Até que ponto compensa também você ser um programador de Esparta? Eu uso lá o meu vinho, eu uso lá Joy e Show de Bola. É isso aí. Então, o vinho cruzão, pô, falta muita coisa para ele, principalmente para quem está programando em Python. A opinião é minha. e a minha pergunta que eu acho mais interessante é que existe um meio termo desse negócio? Será que existe? Eu encontrei o meu meio termo e eu estou muito feliz de eu tentar compartilhar. E o outro ponto interessante é que haters gonna hate, que é o que é isso? Você vai fazer uma pergunta, não se assustem, você vai perguntar lá na Python Brasil, gente, o que vocês recomendam para programar Eclipse? O sujeito vai falar Vim, o sujeito vai falar Joy e Max, aí vão uns pregos lá e vão falar assim, Echo, eles vão falar Kete e aí já descambou. Então não esquenta a cabeça com esses caras e sabedoria em PT-MG que processem tradução de idioma que é coberta boa é a que esquenta. Então isso é um ditado lá dos antigos que é o seguinte, serviu? Tá bom? Deixa do jeito que tá, gente. Não há alguma confusão, não, entendeu? Então coberta boa é a que esquenta. E eu deixei ali se estão vendo que tá em português MG mesmo, literal, não fiz nenhuma tradução PT-BR e vamos que vamos. Então, a Pitana é o selo só foda de qualidade, merece por causa do autocomplete. que é o seguinte, uma galera fala que não tem autocomplete, sou muito produtivo e tal, mas vai, a hora que vê um autocomplete funcionando, go to definition funcionando, o cara fica com uma pontinha de inveja. Vamos combinar. E no Eclipse funciona bem e quem tá por trás do autocomplete é um brasileiro, que é o Fábio, eu não sei como pronunciar, Zadrosnik, é isso. E esse cara é muito foda e ele escreveu uma coisa muito bacana. E, hoje, tem um suporte muito bom pra Django e ele é rápido em qualquer máquina decente hoje. Todo mundo fala Eclipse é lento, Eclipse é lento. E não, máquina decente, não estou falando do Tupan que o pessoal mostrou aqui pra renderizar o mapa. É uma maquininha qualquer e funciona bem. Dá pra brincar. O Aptana tem um negócio bacana, talvez vocês não saibam, que ele suporta os temas do TextMate. Então, você pode pegar aqueles temas bacanas de cor do TextMate e aplicar nele. É gratuito. Eu acho que, da minha experiência, eu tenho tido que trabalhar com os programadores Java, a gente tá tentando migrá-los pra Python e só sai se for assim. Desculpa, se tiver algum programador Java aqui. Até eu briguei muito com ele. Eu falei, gente, você não pode ser programador de IDE, ser programador de uma linguagem, não de uma IDE. E aí o cara sabe, não, como é que você gera uma definição? Contra o F1. Aí eu falo, Jesus. Aí é aquela hora que você respira, é complicado. E aí, enfim, o Aptana ajuda nisso. Por que eu não gosto? porque eu acho muita coisa na tela, eu acho muito cheio de coisa, e eu não quero milhões de painéis, outline, terminal, debug, não, 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 não. Por isso que eu não uso. Eu uso muito em situações onde tem um projeto gigante lá que eu quero muito mexer com o autocomplete dele. Mas o Sublime, que é o cara que eu vou falar na frente, tem resolvido isso pra mim perfeito. O próximo cara é o Pai Char, é alguém que vocês devem conhecer. O pessoal tá investindo muito nesse cara. É bacana, eu vou tentar acelerar porque eu sei que eu tenho pouco tempo. e tem muita gente porque que eu acho interessante. Tem cinco? Então, Pai Char, é bacana, legal, testem. Ninja IDE, isso eu vou falar rapidinho, é um pessoal da Argentina que tá desenvolvendo, eles estão usando o Pai QT pra isso e é sensacional, sensacional a ideia. Então, tem autocomplete, tem suporte a plugin e os caras também pedem ajuda. Se vocês puderem tirar um pouquinho de grana assim e doar pra ajudar no financiamento, show de bola, façam isso que ajuda muito. Contra Pai QT, instalar Pai QT no Mac não é uma coisa das mais simples. Então, beleza. Próximo é o Sublime Text, só vou falar, experimentem esse cara. Esse cara deveria ser experimentado primeiro porque ele é extensível em Python. Então, aconteça o que acontecer, você pode mexer nele. E a API dele é muito, muito vasta, então você pode fazer o que você quiser. Multiplataforma, eu devo fazer uma lightning talk sobre ele hoje. Fuso Completion, Code Completion, vários plugins, suporta várias coisas do TextMate nele e o único ponto ruim pra mim é que demorou demais pra aparecer. Isso aqui é o meu último slide. Essas são minhas dicas, leia bastante sobre tudo, não só sobre Python, não só sobre tecnologia, sobre tudo. Porque programador trabalha basicamente com duas coisas, associação e abstração. E quanto mais arcabouço você tem, mais rápido você aparece com soluções. Escreva muito, é muito código mesmo. eu acredito muito que programar você não aprende por osmose. É no combate bruto mesmo, é na labuta, é escrevendo código, tomando xingo e melhorando. Outro ponto interessante é que a gente tem muito medo, a gente se encasula muito, então a gente deixa muito de mostrar o código com medo das críticas. Então não façam isso, mostrem o código pra todo mundo e aprendam desde cedo a filtrar o que é uma boa crítica e o que é uma má crítica. Existem pessoas que vão falar que o seu código é ruim porque elas não tiveram capacidade de fazer. Existem outras que vão te dar críticas maravilhosas que vão te fazer crescer muito como programador. Problema recente que eu tive em Brasília, código não é filho de vocês, código é pra tomar crítica. E eu falei, enfim, eu não vou falar do código do cara, mas foi uma aberração, assim, e a gente falava com o cara, ele não entendia, e tomava a crítica ao código como algo pessoal. E o cara ficou puto, o cara ficou irritado com isso, queria sair da equipe e tal, e não é assim. O código não é filho nosso. Tem uma palestra que o Akita, ele traduziu, que é Machuque seu código. Veja essa palestra. Porque essa palestra, ele fala exatamente sobre isso. O código tem que apanhar até ele melhorar. E não levem o código como filho de vocês, senão vocês não vão crescer. E isso é um ponto verdadeiro. Estude uma linguagem diferente de Python, para vocês terem a capacidade de fazer analogias, de entender, e principalmente saber aonde Python é melhor. E saber aonde Python é ruim. Eu não sei quem fala essa frase, mas eu levo ela muito comigo. Quando você não leva uma tecnologia ou qualquer coisa ao limite, você não tem condição de julgar o quanto ela é boa ou o quanto ela é ruim. Então, é muito interessante. O que é que me ajuda muito como programador? Ver o código, principalmente dessa turma. que são pessoas que eu respeito absurdamente como pessoas e como programadores. Então, o primeiro é o Cobra Team. Não sei se o pessoal falou, mas talvez, se não falaram, a gente faz uma open space sobre isso. O Cobra Team é um time de programadores que a gente junta. A maior galera trabalha na Globo.com, eu trabalho lá em Brasília e a gente tem espalhado com tudo que é canto. E a gente escreve código. Código livre, código aberto e principalmente... Um minuto? Tá. E a gente ajuda as pessoas que querem aprender. Então, falem com a gente e acessem lá no GitHub. O Heinemann, vocês querem entender código bem feito, código bem escrito, leiam o código desse cara. Esse cara é absurdo. É absurdo. É com ele que eu aprendo as coisas. dos programadores do GitHub. Muita coisa mágica sai do GitHub. Então, eu acho que vale a pena. Envolva-se com a comunidade de software livre. Eu dedico a minha vida a isso. Tudo que eu recebi, eu estar aqui hoje é decorrente disso. Procure conhecer as pessoas. Gente, não é juntar só para codar. É juntar para fazer amizade. Isso é importante. Gente que junta para codar, o código morre. Pessoas que juntam para se aglomerar, para formar uma comunidade, a comunidade sobrevive quando as pessoas vão embora. Então, isso é importante. E o mais importante que eu acho de tudo, vocês são muito melhores do que vocês acreditam que vocês são. Muito, muito melhores. A gente fica com medinho, a gente fica com receio de aparecer. Arrisquem. Eu sou a pessoa mais tímida do mundo. Estou aqui com a perna bamba falando para vocês. Acreditem em vocês. Arrisquem. Se eu não tivesse arriscado, eu não teria entrado no Artilino, se eu não teria participado de um múltiplo projeto. Então, arrisquem. Sempre. A pessoa que sabe um pouquinho a mais, ela tem condição de ajudar a outra. Então, arrisque. Vale a pena. Então, é isso. Eu agradeço muito. Não dá tempo para perguntar. Se alguém tiver alguma coisa, estou andando por aí. E, está aí meu contato. E, é isso. Obrigado. 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 Obrigada.